Música Olá, boa noite! Começa agora mais um programa acesso com as dicas do que fazer no seu fim de semana. Nada melhor que neste mês, mês de julho, mês de férias escolares, não é isso, Mariel? Boa noite! Isso mesmo, Simone, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Agora a gente vai mostrar, então, algumas dicas para o que fazer com a criançada que está dentro de casa neste mês. Vamos ver? Música Eles têm energia de sobra. Difícil é manter a turminha parada. Eu gosto de brincar de pega-pega. Para conseguir acompanhar esse ritmo, o ideal é criar atividades que chamem a atenção da criançada. Para que crianças tenham movimento, a gente precisa trazer umas coisas mais dinâmicas, mais coloridas, mais interessantes para eles. Então, reúna a família para aprender brincadeiras fáceis que adultos também podem participar. É legal brincadeiras entre adultos e crianças, porque estreita mais os laços, né? Afetivos, de amizade. É legal o adulto proporcionar também, chamar um colega da escola, por exemplo, ou um primo, para fazer essas brincadeiras juntos, né? Porque a brincadeira sozinha, ela não tem tanta graça quanto você tem com outras crianças, né? Essa chama gato e rato. Outra para brincar ao ar livre é a suco veneno. Sim! Suco de morango! Os pais também podem fazer brinquedos para crianças e divertir sozinha. Como esse, tira vareta, feito de tela, de arame, papelão e bolinhas. O objetivo é tirar a maior quantidade de varetas sem que as bolinhas caiam. Mais uma opção para quem busca novas brincadeiras são os aplicativos gratuitos, que podem ser instalados em tablets e celulares, como este aqui, que dá a opção de onde a brincadeira será desenvolvida e a faixa etária. Se for dentro de casa, que tal ir para a cozinha? A ideia aqui é preparar um pavê de pé de moleque que fica pronto em 10 minutinhos. Olha a receita! Vai uma meleca, uma bolacha e pé de moleque. A meleca que ele disse é uma mistura de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, um pacote de bolacha, um pacote de pé de moleque e um copo de refrigerante sabor Guaraná. Misture o creme de leite e o leite condensado. Em seguida, molhe as bolachas no refrigerante e faça uma camada. Cubra com o creme. Refaça outra camada da mesma forma. Finalize com o pé de moleque. Pronto! Dá para comer na mesma hora ou então deixar na geladeira por 20 minutos. Será que o doce está gostoso? Eu acho! Então, hora do lanche! Tchau! Lanque mesmo! Bem bacana! Olha só, né? Atividade como essa também causa uma aproximação dos pais com os filhos e para a cozinha se arriscar, pelo menos com o brigadeiro. Dá para inventar, tem algumas receitas legais, as crianças colocando a mão na massa também já vai dando uma noção. E olha só, uma coisa bem bacana para os pais, a gente sempre lembra depois da infância, momentos agradáveis como esse, né? Uma história para contar, eu tenho dois, a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente para agradar. Tem que dar uma inovada mesmo. Bom, sabadão, já sabe o que vai fazer no fim de semana? Monte seu roteiro com acesso! Daqui a pouquinho, às oito da noite, tem a apresentação da banda Voz do Morro, na oitava Festa da Cerejeira, em Piedade. O local conta com praça de alimentação e venda de artesanatos. A festa é de graça e é realizada no palco de eventos da Vila Maria, que fica na rua Eugênio de Oliveira Leite. Amanhã, a partir das nove horas, tem o projeto Manhã na Biblioteca, em Salto. A programação vai ser bem diversificada e voltada a toda a família. A entrada é de graça. A biblioteca fica na Praça Paula Souza, número 30, no centro da cidade. Opções não faltam para você sair de casa e curtir a família, os amigos. Deixa assim, a semana começa mais leve, curtindo bastante o fim de semana. A gente agora faz uma pausa e volta com mais acesso. E ainda hoje, meu beijo especial ao pessoalzinho do WhatsApp. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.